Essa é mais uma produção da DJ Rua Claro que é, pô! Não é Natal! Vem pro baile da metrata! Não é Natal! Vem pro baile da metrata! Não é Natal! Não é Natal! Vem pro baile da metrata! Não é Natal! Vem pro baile da metrata! Vem pro baile da metrata! É de fora da metrata! Esse é mais uma opção do DJ É o DJ da puta ilha DJ Ruanda Vieta, o maior esporado T-T-T-T-T